Tu Tu, não seكرis, você não se chamar, não sei como ela. Estou, não sei sei quem que está, sim, me mostrar para você. Estou, não sei quem que está, não sei se casar. Minha helpa é um Tavos groços Tu dozes, eis dozes, eis dozes Tava helpa é um Tavos groços Pela um pék plôst, kalnos oços Atrasas šai speldē nožūs Un tad tu man stāstīsi gaismu Prāmu un neizdipināmu Tu nepazīsti tumsu Tu nezini, kas tā tādā Es pastāstīšu tev Pastāstīšu ar ādu Tava helpa ir manos groços Mana helpa ir Tavos groços Tu drīz dosies, eis dozes, eis drīz dozes Tava helpa ir manos groços Pela umpēk plūst, kalnos oços Atrasas šai speldē nožūs Un tad tu man stāstīsi gaismu Prāmu un neizdipināmu Atrasas šai speldē nožūs Atrasas šai speldē nožūs Atrasas šai speldē nožūs Tava helpa ir manos groços Tava helpa ir Tavos groços Tu drīz dosies, eis drīz dozes, eis drīz dozes Tava helpa ir Tavos groços Pela umpēk plūst, kalnos oços Atrasas šai speldē nožūs Atrasas šai speldē nožūs Un tad tu man stāstīsi gaismu Prāmu un neizdipināmu 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 Prāmu un neizdipināmu